A Polícia Militar Rodoviária faz alerta aos motoristas sobre os perigos nos deslocamentos pelas rodovias da região nordeste. Um contraponto é a chuva. Reduz o calor, mas aumenta o risco de acidentes. A batida entre esses dois automóveis não deixou vítimas. Ela ocorreu na MGC 418. Na semana passada, um caso que impressiona. Na colisão traseira de um caminhão e uma caminhonete, as vítimas não tiveram ferimentos graves. O comando da Polícia Militar Rodoviária alerta aos condutores que o período chuvoso é importante, ao mesmo passo que aumentam os riscos de acidentes nas rodovias da região. A questão da chuva é muito necessária para a nossa região. Estamos carentes de chuva. Mas ela também representa uma séria preocupação aqui para a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Nós temos aí diversos trechos, principalmente trechos urbanos, que a questão da chuva prejudica demais a digeribilidade. Então é preciso que o nosso condutor entenda que no mínimo 20% da velocidade ele tem que diminuir, seja na rodovia, seja aqui no trecho urbano. Então assim, a chuva, essas primeiras chuvas, ela traz um monte de consequências aí para a questão do trânsito. O militar diz que a chuva pode provocar acidentes também por conta de óleo e sujeira na pista. Primeiro aí que a pista está há muito tempo aí sem chover, tem a questão de óleo na pista, que torna a pista mais escorregadia, tem a questão de visibilidade que também prejudica. Então assim, a gente faz, aproveita a mídia do canal de comunicação e faz um apelo para o nosso motorista, que dirige com mais tranquilidade, que observe as questões do pedestre, que observe a questão do outro veículo. E também ao pedestre, que ao cruzar aqui as nossas rodovias aqui, principalmente nos trechos urbanos, que entenda que esse momento de chuva tudo fica mais perigoso e é preciso mais de cautela. Após 30 anos, a MGC 418 passou por uma reforma estrutural nos seus 177 quilômetros, entre Teófilo Otônio e a divisa de Minas com a Bahia. Se o asfalto está em boas condições, resta agora os condutores manter a direção defensiva, as normas de segurança para evitar acidentes. Com todas as nossas campanhas, com todas as nossas fiscalizações, não é incomum a gente encontrar motoristas aí que excedem muito esse número de velocidade. Não é incomum você deparar com motorista aí a 140, 160 quilômetros por hora, numa rodovia que é de 80. Essas pessoas, elas estão sendo notificadas pela polícia, elas estão sendo aí apreendidas pela polícia, mas infelizmente isso acontece, acontece todo dia. A gente ainda não conseguiu sensibilizar o nosso motorista, que essa rodovia, ela tem um relevo complicado, a trafegabilidade dela é de no máximo 80 quilômetros. O grave acidente deste ano foi com o ônibus de estudantes que tombou na MGC 418, próximo a Carlos Chagas. Eles estavam a caminho de um passeio em Porto Seguro, na Bahia, em comemoração a uma formatura. O policial diz que reduzir a velocidade é importante para a segurança dos usuários. Se a gente não tiver aí o excesso de velocidade e imprudência do nosso condutor, com certeza os nossos acidentes, esses caros acidentes que acontecem na nossa rodovia, vai despencar aí em quase 100%. Obrigado.